Mas vamos falar um pouco do Alchemist, cara, quando é que foi formado, eu lembro que há um bom tempo já eu falei do Alchemist em algumas playlists que a gente tinha no canal, acho que começou quando a gente tinha uma playlist chamada Spotlight, Highlight, não lembro como era o nome, e depois naquela que a gente fez falando de bandas por estado, a gente mencionou também de São Luís do Maranhão, quando que foi fundada, como é que nasceu essa banda, que acabou assim virando um projeto mais sério, vocês gravaram algumas coisas e inclusive se apresentaram na última edição do Moa. Exatamente, cara, o Alchemist é uma coisa bizarra, essa banda era um projeto do Daniel, lá para 2012 que ele foi formulando na cabeça dele e para juntar a galera estava meio difícil, e eu entrei na banda a convite do Daniel e insistência assim dele demais, porque eu não me via como vocal de metal, entendeu? Apesar de eu já ter cantado algumas coisas já naquela época, eu meio que, pô, eu queria ser engenheiro, né? Então eu estava estudando engenharia e tal, não me via assim muito. E aí, cara, ele insistiu muito, muito mesmo, e aí calhou de uma... de eu aceitar, assisti o ensaio, assisti o ensaio, e o estúdio era na frente de onde eu estava aprendendo a falar inglês, né, escola de inglês, bem na frente, cara, era só atravessar a avenida e ponto. E, beleza, eu fui lá, eu me apaixonei pelo ensaio, e principalmente por causa do Batero, o Batero era um monstro, cara, um monstro mesmo. E o Daniel já tocava muito desde aquela época. Eu fiquei assim, cara, eu acho que dá, mano. E ele falou, olha, o nosso vocalista, ele está querendo... ele não quer mais ser vocal, então, eu acho que, pô, vai dar certo, saca? E eu pensei, mano, não estou fazendo nadinha, cara, não estou fazendo nada, mano, não vou lá. E aí eu aceitei, e eu pensei, pô, vou estar com o Daniel, que toca muito, e o Batero, que é, pô, fora de série. E aí no primeiro ensaio que eu chego, o cara que era vocal passou a ser Batero, pô. E aí, pô, eu fiquei, pô, cadê o Batero, bicho? Eu aceitei por causa do Batero, mano. Me trollou, pô. E até hoje, quando a gente está conversando, é, pô, tu me trollou, pô. Tu me trollou, bicho. Nunca vou esquecer disso. Ele deve estar online aí, ou então, uma hora ele assiste. Tu me trollou, Daniel. Tu me trollou, tu sabe disso. E aí, cara, em 2014, a gente formou a banda. O João, por exemplo, o Daniel, trabalhava numa loja, uma rock store, no shopping. E o João passou na frente da loja, né, assim, com uma camisa do DT, né. Beleza. E o Daniel estava procurando um baixista, né. E aí, ele olhou esse menino cabeludo passando na frente da loja com a namorada. E ele saiu da loja e foi atrás. Ei, ei. Mano, tu toca com um instrumento e o cara, pô, eu toco baixo. E aí, pô. Daí pra frente, pô, foi só essa loucura que a gente conhece, cara. E, assim, a gente brigou bastante, assim, pra coisa acontecer, né, porque a gente não tinha muita experiência. Na verdade, o Daniel tinha mais experiência, assim, com bandas. Ele já tocava numa banda chamada Acervo, que existe até hoje, que são isso. Muito boa a banda. E, assim, ele já tinha mais esse molejo de tocar no palco. Já tinha muito mais experiência e eu não. Não tinha, nem o João, assim. E a banda foi seguindo dessa forma, né. Lá pra... Foi em 2016 que a gente lançou o nosso EP. De 2014 pra 2016 a gente passou por, assim, trocamos batera, guitarrista, tipo, já tava no terceiro guitarrista. Ou seja, a formação ainda não tinha concretizado. Lançamos o EP, o The Witcher, que só tinha, assim, quatro músicas. A primeira versão. E, cara, foi uma coisa muito doida, assim. A gente não esperava que a recepção ia ser tão legal. E acho que foi o primeiro estalo que a gente teve, assim. Cara, isso aqui é uma coisa diferente. Eu não esperava isso aqui, não. Uma galera de outros estados falando com a gente gostou do som. Então, eu nunca tinha uma experiência dessa. Depois vieram uns clipes e tal. A banda começou a crescer demais. A gente começou a encarar a coisa realmente como algo sério. Até ao ponto da gente fazer a turnê completamente independente. Shows arranjados por nós mesmos. Então, passamos no sul do país. Curitiba, passamos por Laguna, em Santa Catarina. Passamos por Porto Alegre. Tocamos o Signos Pub. Ficava bem próximo do Opinião. Na Diagonal. Isso. Até fechou, cara. Infelizmente. Tocamos lá. Tocamos em Lajeado. Tocamos em Santa Maria. Lajeado foi uma casa que era tipo um porão, assim. Não foi? Isso, cara. Eu já fui lá. Sensacional. Sensacional. Galera Rock Bar, se não me engano. Isso, exatamente. Esse aí. É muito louco lá. Tem uns fliperama antigão, assim, lá liberado pra galera. Tem uns Mortal Kombat, pá. Tô ligado. Pô, foda. A gente tocou até em Santa Maria. Que é a cidade do Matheus, que é a banda Vacon. Tá lançando agora uma última repaginada da Russian Rollet. Foda. Essa banda é muito boa. O Vacon já apareceu no Habitalk Underground. Lá, quem quiser ver, tem um episódio deles. Pô, aí é uma galera massa, saca? A gente conseguiu fazer as coisas do nosso jeito, sem nenhuma entidade dando suporte. A gente fez do jeito que a gente achava melhor e tal. E deu tudo super certo, cara. A gente vendeu Merchan, que só a peste. Fizemos nossos melhores shows foram na turnê. O show de Lajeado foi, assim, uma pedrada, cara. Uma pedrada. Acho que foi um dos melhores, assim, se não o melhor, cara, da gente até hoje. Que ano foi essa tour? 2019. Né, eu te creio. E aí, por conta da pandemia, a gente acabou, né, tendo que dar uma freada nas coisas, né. Passamos esses últimos tempos aí, né, trabalhando em música nova, né. Até lançamos o EP, né, com faixas já lançadas a posteriori dele. Então, é... Tivemos que dar uma freada nas coisas, né, em 2020. Pra tentar não morrer, né. Acho que essa é a grande verdade. A gente tava mal. A gente tava bem mal. Mas, o lado bom é que a gente sobreviveu, né, por enquanto. E as músicas estão bem encaminhadas, as novas músicas. Eu quero lançar, né. É meu desejo, né. Esse ano ainda, mas acho bem difícil. Bem difícil, porque o dinheiro tá muito curto. As coisas encareceram de uma maneira que eu não imaginava. Mas, vai rolar. Vai rolar clipe. Vai rolar aí uns lyric video, talvez. Mas, clipe vai rolar demais. E o CD tá vindo muito doido, gente. Muito doido mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link, tá na descrição do vídeo. Clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk. Principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá pra você se tornar membro é ainda mais barato. Tem diversos benefícios. É mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal. E também quer ajudar aqui. Certo? Meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri